A gente faz mais um ano que eu tenho, acho mexido, óbvio. Agora fiz um practice de 61 até. Gol. Eu vou começar daqui porque deu lag. Vocês viram que deu lag. Vocês viram. Eu já parei aqui porque eu tinha certeza que deu lag. Deixa eu terminar o run. Vou morrer aqui, ó. Com certeza, eu ia morrer. 30%, cara. Sinceramente, se der lag na firewall, no level original, eu vou parar ele no meio, que foi no final, e eu vou finalizar o level. Eu não vou aceitar morrer pra bug. Aí, ó. Yes! 30 a 100. Sim, foi 30 a 100 que deu lag. O final é o dia todo pra conseguir fazer isso. 2600 ATTEMPT 20. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.